Bem-vindo, todo mundo, aos puxões energéticos com o Monish Malhotra. Qual que é o nome dele? Monish Malhotra. Ele é um facilitador certificado do Access Consciousness. Esse puxão está sendo gravado e sendo enviado, transmitido de São Paulo, no Brasil, em 15 de julho de 2020. Como pode melhorar? Todas as projeções expectativas, separações, julgamentos e rejeições que temos de nós mesmos e dos outros, vamos destruir e descriar. Pode POC. Todas as decisões, julgamentos, conclusões e computações que temos de nós mesmos e dos outros, vamos destruir e descriar. Pode POC. Vamos agradecer nossos corpos por aguentar a gente. Obrigada, corpo, por me aguentar. Obrigado por me aguentar. Muito obrigado. Eu estava conversando com uma pessoa essa manhã, uma das minhas, uma parte do meu staff global, incrível. Ela estava com uma carinha mal-humoradinha, ela estava parecendo um pouquinho esquisita. E eu perguntei, e aí, o que está acontecendo? Ela falou, ah, eu acordei atrasada, e agora ela estava julgando, e isso, basicamente, ela tem que planejar o dia dela, e ela está atrasada. Uma pessoa incrível. E daí, eu perguntei, você já percebeu que, pelo menos, você acordou hoje? Seu corpo escolheu estar vivo hoje, e muitos não acordaram? E daí, tudo mudou. Quantos de vocês estão percebendo que vocês estão escolhendo estar presente e vivo todos os dias? E o seu corpo está te presenteando com essa companhia? Uau! Então, você gostaria de pegar um tempinho hoje e agradecer seu corpo, por favor? Reconheça isso. Reconheça ele e agradeça ele de aguentar você. E suas escolhas que não são tão brilhantes, as suas escolhas brilhantes, e também um pouquinho de estupidez. Uau! Muito bom! Você e o seu corpo fazem isso. E isso é o maior milagre. Um dia, você pode acreditar em mim. Mas, até que esse dia apareça, você precisa saber o que você sabe. Você precisa reivindicar e se impulsar do que você sabe. É o caminho sugerido pelo Access Consciousness. É uma sugestão. Você, meu amigo e minha amiga, é um ser infinito e muito potente, com um corpo infinito. Você é a pessoa que tem que escolher. E reconhecer que você esteve escolhendo o tempo todo. O que você pode escolher agora? Você pode escolher agora a ser mais grato hoje do que você que era. Você ser mais grato hoje do que você era ontem. E tudo que impede isso, pode POC. Uau! Você pode fechar seus olhos, se você quiser, ou mantê-los abertos. Aberto. E aí Expanda em todas as direções, para fora, incluindo para dentro da Terra. E aí Deixe a sua energia fluir através da sua coroa, sua garganta, seu coração, seu plexo solar, seus genitais, suas pernas, os pés, para dentro do solo. E isso, descer até a Terra. Entrando em compasso com a Terra. Encompassando com a Terra. E reconhecendo a Terra com a sua energia, cobrindo ela, englobando a Terra com a sua energia. Conforme você reconhece a Terra com o seu ser infinito, com a infiniteza do seu ser, você pode dizer muito obrigada, Terra, por prover tudo o que você provém. A nutrição dos nossos corpos. A nutrição dos nossos corpos. Os arco-íris e as ondas e as nuvens. Agradecer a Terra. Por convidar você para estar aqui para brincar. Uau! Uau! E nesse reconhecimento, presentear a Terra com a sua gratidão. E o que você pode receber simultaneamente? E o que você permite que a Terra te presenteie? Grazie... Que você permite que a Terra te presenteie simultaneamente? No perceber, ser, saber, receber. No presentear. No que está disponível agora dessa realidade? Numa realidade diferente? E vamos expandir... E vamos expandir... E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, alcançar as moléculas em volta da Terra no espaço, no sistema solar completo. Deixando que as moléculas do espaço infinito em volta da Terra... Possa brincar com as suas moléculas em volta da Terra... Todas as suas moléculas... Como um vórtex de energia ficando cada vez maior e maior e maior e maior e maior e maior... Ficando tão grande e magnífico e maravilhoso da unidade... Todo o universo circulando essa energia... Todos os planetas, as estrelas, as galáxias e os universos... Tudo... Tudo está em um vórtex... Tudo entrando em um vórtex... Dentro e em volta da sua energia... Uau! Você é grande assim... Meus amigos, se vocês não acreditarem... Mas por que você acreditaria? Ninguém nunca te mostrou esse espaço... Mas é graças ao homem Gary Douglas... Que criou o que ele criou... E que jogou isso para o mundo... Fazendo com que isso seja simples, disponível e pragmático para uso... Uau! Uau! Deixa que esse fluxo de energia seja o que ele precisa ser... Deixa que a Terra contribui para você com o que ela deseja... Te presenteia com o que ela deseja... O universo te presenteia... Sem você controlar... E receber... O oposto, o contrário do... De controlar... Você não consegue receber e controlar ao mesmo tempo... Que controle você precisa abrir mão agora... Hoje... Para se render... A generosidade desse universo... E desse planeta que a gente chama de Terra... O que você está tentando aprovar com esse controle e não recebimento? E isso... Será que isso é suficiente para você? Eu conheço tantas pessoas que ficam chateadas comigo quando eu digo... Nossa, você é tão poderoso... Eles estavam tão felizes vivendo na própria bolha... E daí eu conheço também as pessoas que vão e se jogam... Quando eles percebem que eles podem mudar tudo o que eles desejarem... Eles estão dispostos a abrir mão da preguiça... E começar a criar a própria vida... Quem é você? E não importa quem você decidiu que você é... Porque você sempre pode mudar quando você está pronto... Isso é um convite e um pedido... É um convite e não um pedido... E se cada um dos problemas que você cria e inventa na sua vida... É para garantir que você não é feliz o tempo todo... E completamente... Uau! Se você não tivesse problemas... Do que você reclamaria? Essa paz interna que você fica buscando... Você já é isso se você escolher... E você não será isso se você abrir mão disso... Se você desistir disso... Qual é o poder do humanoide feliz? O que é de verdade? E você sabe disso? Você tem acesso a isso? O que você pode contribuir hoje? O que você pode contribuir hoje... O que você acha que você não pode... Ou você decidiu que não vai? Obrigado. Que escolha você pode fazer hoje que vai permitir mais alegria e mais dinheiro para agora e para o futuro? Muito obrigada, meus amigos. Vocês podem abrir seus olhos quando vocês estiverem prontos. Tchau, tchau. Muito obrigada por terem escolhido participar do Puxo Energético com o Monish Malota.